Salve quebrada, quem tá falando aqui é o TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Ô, satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui, com certeza que é uma hora que a galera espera bastante E é o seguinte, a gente tá aqui pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo o salve é do Lee Edson Júlio Você tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele o salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo porque quem é, é e quem não é nunca vai sentir na pele E depois da Ana o salve é da Priscila Kelly Então muito obrigado aí quebrada, tamo juntos na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado pela presença de vocês, até o próximo vídeo, é nóis O bagulho de mais com menos é o desenho, então se podemos Você tá ligado? Mais e menos, se podemos, pô Tá ligado? Mais e menos, se podemos Acabei contigo, então você tá se podendo Não, 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 acabou que eu tô nesse caminho Ele fala se podemos Se f*** de sozinho Jony, Jony, você tá de devorte Construiu a carreira chupando o pau Jolto MC Jolto 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 Construi a carreira, correla atrás E se você quer saber E se você acompanhou Você vai saber que eu corri demais Falando em se podemos Meu mano, é se eu te f**o e dizer Eu me fudi a vida inteira Onde eu corpo e os amigos não se fuder Nossa, fica porra, filosofou Foi uma ponte que ninguém entendeu Por isso que ninguém gritou Só que fica calmo Sem maldade esse é o enredo Dois a zero, cê volta pro Rio de Janeiro mais cedo Não tem calor meu mano Eu nem vou me estressar Casa lavada, conta paga Ainda tem meu filho pra visitar Não tem problema daí eu voltar mais cedo Mas aí cê caô, se prepara Porque um dia é da caça Mas o outro é do caçador Eu tenho fundo verde, vou criar o chroma game Cala a boca mano porque a vida é dura Meu fundo não é verde, é preto porque eu sou matéria escura Matéria escura do preto, você conhece raikai Eu conheço raikai, só que você é o infeliz Você é matéria escura, eu sou o elemento X Ele é o elemento X, só que vai tomar pipoca Ô lindinha, ô docinho, hoje eu sou macaco novo Você tá fugido e hoje você não retruca Vim falar que a minha vó tá maluca Se eu não derruba do prédio nem que tu usa a bazuca Se eu usar a bazuca, tá ligado mano, você sabe Você tá com ego, você finge gang O amor por uma branca padrão que chegou e se tornou cego Para quem já foi no enrole com tornoite na lapa Sabe que ele só tá na tapa agora sabe improvisado Todo mundo sabe que tu pega a branca palme inteiro É o sujo falando do mal lavado O que que cê quer gastar mano? Olha só que viagem no deserto E o teu pai não enxerga nem viragem Tá de brincadeira? Cê só virou freestyle agora é tudo balonzeira Mano, olha só a sua casaca Em viragem você não reflete chapado Confudir com teu pai Aí, cê tá ligado? Eu rimo sem K.O Tu quebrou o bente, bandeira, maçã do amor Mas essa rima de pente, cê inventou Tá ligado, mano? Que essa rima é incolô Alves anti-baneiro então repara Seu pai comprou pra você Pelo visto que cê o olho da cara Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aí parceiro, a senha é longe No seu pai te escondeu No espreiro do Harry Potter, nunca mais apareceu Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo E é isso sim? Rápido, pôr do pôr, papita que pariu Óticas do povo, moro, rá rai E foi assim que MC Trude ficou triste com seu pai Olha essa c****, cê quer gastar nessa vida ou fazer desesperada Seu pai foi nas compras, segui tu e tua mulher pra você Vai comprar a vista do p****, queria muito Fábio, fábio, fábio Fábio, fábio Eu canto é coerente, e qualquer duas vezes a onde eu te meto diferente É pra mim, eu te meto, eu te meto Tome o outro, eu te meto, eu te meto, eu te meto Sabe, o tempo é diferente, que eu gosto na levada Eu penso a bandeira pra longe da faça é praça É pra mim, eu te meto, eu te meto, eu te meto Ei, oh! Você tá ligado? Eu mando, eu tô quase, eu te meto, eu te meto, eu te meto Eu tô com o botel, ele passava de palha, ela apagava de palha Eu tava batalha, eu vou pintar um canorone Ei! 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 Você vai para onde? Pitbull do caralho, quem te mata é o Big Pong Assistente, joguinho, te mato Conseguindo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Porque eu sigo na me robots Que zé, não vai, não vai, não vai, não vai Se zé, não que meta ele, mano, você não tem gana Prazer, King Kong, artilharia americana Aí, de pelos没, mano, meu casal é minha Pode olhar pro Braco, aqui hoje você vai perder A artilharia americana, mano, vai tomar Só pega a visão do papo que eu mando pra tu É essa a diferença, é batalha de sangue Americano é o caralho, mano Palmeiras do Trump A gente entende que você se vende enquanto tá portando uma corrente E eu corto as rimas que abalam tua mente Ó, 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 aí Cê tá ligado, cê é pequeno igual miçanga Eu sou paz, ao contrário Fica que eu sou zap na manga Cê tá ligado, cê sabe que o bagulho é mais cabreiro, moleque Tá ligado, sua vima é beleza Cê speed flow é bom, só que sua língua é presa Não me xingou de filha da puta, mas por mim tá tudo bem Só não vou xingar você disso porque tua mãe não merece o que ela tem É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso Esse é o talento que eu vou mostrar no dialeto Alves, eu te amo, te represento até final Parece que teu ego tá machucando teu alto astral É isso, foi o que Cid lá falou Cê não sabe doar de Brasília, então não venha mandar caô Eu lembro, mano, eu tava lá, eu lembro o que aconteceu Ele falou isso, ganhou cinco mil conto e nem um abraço te deu Irmão, tá ligado, seu assemelho Tu teve que pular o muro pra poder abraçar ele É, isso é verdade, mas você não tem um dom Ele não me deu um abraço, mas me convidou pra um som Cê sabe do que é isso, agora não deixe pra depois Depois se assiste no YouTube, assalto a mão letrada, parte 2 Mano, eu assisti, isso é verdade Esse é o caminho, assalto a mão letrada Ele e o robô tô caneta, escreveu a letra sozinho Troca o de school Te matou meu mano, é tipo bacon, fong e atura No rap é Ace Ventura Mano, percebeu que eu tô na improvisada Tipo Ventura, eu tô Tiago Eu tô te matando só na pose de quebrada Mas eu vim matar toda a sua quebrada Venho de panela, agora que eu te digo Não adianta, eu quebro você e sua panela Eu mato o Tiago e os 4 amigos Tipo CotaMigo, mano, mas tá percebendo que eu tô fazendo improvisado Nunca vai matar meu CotaMigo, eu vim da Bahia sozinho Se f*** eu, abestado Eu vim da Bahia sozinho, meu mano Faço minha rima, eu digo, pois é Na verdade precisou estudar um pouquinho de geografia Me responde, meu truta, da onde o Black é Vim da Bahia, né? Mas você fala até de bailão Truta esse é o free Como que você quer falar de bailão Se sua coroa não deixa ser aí Fala aqui do Salvador Eu mesmo quis só criar de bailão Olha ele gingado truta, é tapa no vento, passe do magrão Aê, mano, como é que ela não deixa cara? Você é moleque, não acompanha meus stories Jay Azina 17 Já que você falou do bailão É aquele grito, só pra quem decora Acha que você ir embora Mano, rimar que é boa é de coração Na verdade, isso é decoração Por isso, você não faz decoração Está animando, percebeu que eu já mato agora Jay Aluque, ele tá solteiro Chama a Ravena, tchau, pra quem namora Não é só pra quem namora, mano? Infelizmente você tocou, é no pior assunto Chama a Ravena mesmo, não é só pra quem namora Nós vai é pra o baile junto E aí? Chama a Ravena, não tá? Sinceramente você vai... Chama a Ravena, eu só faço hip hop pra criança Quem sabe eu expiro aí outro caveirinha E aí? Já passa agora, mano, minha levada Já percebam que agora com você eu não sou mil Ele falar que eu sou o Michael Jackson da Bahia Posso dançar as cegas de coreano do giro Eu sou o Michael Jackson, você não tem esperança Você é o Michael Jackson, realmente Mas o Marzinho anda pra trás Porque você não bate de frente Sou meu que não bate de frente Se agora, mano, eu vou acabando com esse MC Já percebeu que ele não consegue Eu quis tomar do Jackson Mas esse MC que tá na bad Tô na bad, eu vou no beat Quero atar na bad, tu me tá na bad trip Eu faço minha rima, quer de coração Eu sou um bad boy, ele é só boy Isso é bad trip, mano, o Jay é look Ele nem tá de skate, nem bad, nem bad trip Pois tripa, sabe o que eu já espero? Então vamos ver, cunhão Se o seu peito é de ferro Vamos, gente, vai lá Respeito, pai Batendo rima, chuta Daqui você não sai Maluxo, cegi, 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 ramela Você não vai roubar minha casa, tio Cê não pisa na favela E aqui eu te falo a proposta Chicotada nas minhas costas Cê acha que essa d*** a culpa mostra? Você é de mutilação Eu já tomei muita chicotada Tá achando que é monstro, desculpa Você não interpreta os pilota quebrada Ele quer falar de chicotada Sinceramente eu sigo no caminho Eu sou preto, cê é predinho Só cê é pequeno, cê é dadinho Eu já tomei muita chicotada Puxilines, off-lines Fica só no quase Aí, parceiro, cê acha que me ganhou? Batei mais do que errado Acertou, miserável Acertou 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 Acertou, miserável Então persistiu Um a um é dois Menos terceiro Raul desistiu Eu já tomei 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 Olha a dança da derrota Eu entendi que você não tem as métrica Leva duas Puxilines Se arregaça Fica nervoso E já começa a fazer Dança da cobra Eu me lembro Eu já tomei Ele está reclamando na rima Mas por certeza O Stalin tem proposta Segundo round Neste ataque Ele conseguiu arrancar Com o terceiro Tá na tua resposta Não é opaco Eu acho que você tá bem confundido Não chega perto Porque meu Puxiline é um vírus Que entra pelo seu ouvido Eu to no microfone Comigo é diferente Não usa máscara Pode colocar um fone O próximo negócio é sério Mano Então tá bom Só que pode ter aqui no meu fone E não vai estar tocando outro som Literalmente Eu posso pistar Ele tá no confete Para o teu vírus Para contaminar o ouvido Hoje eu vi que foi uma cotonete Olha só mano Se você não ouvi no som Eu nem vou ficar chateado MT Parece Cássio Gabão Quem disse que você é meu público alto? Ooooo travail а Fala isso pro meus contratantes Seu questão Já ganhei um islam Sinceramente camarada Você não é de quebrada Ele fala que tá de poesia Eu faço sua p**** na hora Se é poesia É tudo decorada Eu já paro e analysis Foda-se vídeos Vocês fazem poesia Quando eu entro na batalha Eu faço tudo de improviso Mano, por isso agora é verdade É tudo improviso, freestyle é livre Disparo, poesia, isso é freestyle Deixa eu te falar Isso daqui é prático, irmão Com certeza eu sou um cara muito esperto Sempre disparando minha informação Mano, cara, sua boca, vou te matando, mano Eu que sou a justiça, nossa Isso é freestyle, eu sei o que é freestyle Agora cê quer ensinar o padre a rezar a missa Eu sei que isso é freestyle, eu tô fazendo freestyle E agora eu tô ensinando pra você Se matou, na pit você é preta, mano Eu sou um pré-dabu Dente de sabre Só que seu freestyle agora não invade Mano, você não esbarra Dente de sabre, Wolverine Porque eu sempre rimo com garra Você acha que você quer jogar na cara e fica flex? Você falou que o Mike tem três decorada E o seu som, três flores do Jovem Dex É fã do Jovem Dex, tá apoiando ou sem postura? É fã do Jovem Dex, mano, agora cê atura Esse cara já tá falando aqui, sem postura Passa mais uma marcha e sai fora dessa cultura Passa mais uma marcha que seu carrinho é de Hot Wheels Vai se fã do Jovem Dex, vai se fã do Jovem Dex, vai se fã do Jovem Dex, vai sempre Eu bato nesse cara até amanhã, vai se fã do Jovem Dex, vai se fã do Jovem Dex, e você Fundamental, não entala, aqui sou fistaleiro Com uma cabeça desse tamanho, você entala qualquer bueiro Aê, eu faço da instrumental, até porque esse cara aqui é um animal Aê, truta, cena racional, falei que eu sou o cabeçudo, qual foi? Tá manjando o meu pau? Aê, manja ele, manja ele Eu falei da cabeça, aquilo se acostuma, da cabeça que pensa não que você usa pra porra nenhuma Aê, na moral, irmão, eu faço rima Sem maldade, mano, só aumentando a minha autoestima Porque eu tenho disciplina Eu uso porra nenhuma, porra nenhuma, é o apelido da sua mina É, ó, só que você falou da minha mina Aqui pode ser que é disciplina Porque eu falo o conceito É porque você é baixinho, você é mole, é talarico do mesmo jeito Aê, aê, aê É talarico do mesmo jeito, pode pá Mas você é fronjo, não é homem pra vinheta e me cobrar Aê, aô, aê, 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 aê Isso aí, mano, gostou do vídeo? Gostou mesmo, a gente tem vídeo aqui todo dia pra você Fora isso, humildemente eu peço pra que vocês visitem os links que tem na descrição desse vídeo aqui Vai ajudar muito, mano, no meu trabalho Faz toda a diferença E eu sei que tem pessoas que não vêem o vídeo até o final, muitas, várias, e eu sei que tem os verdadeiros humildes que ficam aqui até o fim, até o último segundo, pra receber aquela filosofia, tá ligado? Hoje é muito simples a reflexão, quando você fala besteira, sempre na batalha ali tem dois, tem duas pessoas, então o que eu aprendi realmente desse vídeo é que é melhor um pássaro na mão do que dois rimando. Tamo junto, meu amigo, vamos que vamos, até o próximo vídeo, falou, é nóis que tá!